Salve galera do canal, tamo chegando com mais um vídeo, trazendo uma batalha sugemida por Matheus Rocha, Frank Starr, Mr. White, antes de tudo deixem seu like e se inscrevam no canal. Dois monstros icônicos retratados em diversas formas diferentes seja na literatura e, eventualmente, vários filmes e jogos, com uma história semelhante ao serem criados por meio da ciência e odiados e temidos pelos habitantes da cidade em que foram criados, estão prestes a entrar em conflito. Quem sairá vencedor? É isso que vamos ver na arena do Conde Nerd, a criatura, também conhecida como o monstro de Frankenstein, é o principal vilão trágico do livro Frankenstein de Merishley. Ele é descrito como tendo uma pele enrugada que mal escondia os vasos sanguíneos, lábios pretos, cabelo preto e olhos amarelos. Ele foi criado por Vitor Frankenstein em seu laboratório, na esperança de criar vida, obtendo sucesso, ele criou um ser tão horrível que o trancou longe da sociedade, o monstro mais tarde escapou e causou estragos na cidade e a população. Ele tem características físicas sobre, humanas, intelecto de nível genial, habilidade incrível de aprender, tolerância à dor, super resistência, autossustentação, resistência a temperaturas frias, suportou o frio congelante enquanto escalava os alpes e nadava pelo canal inglês, potência de ataque, nível da parede, declarado ser capaz de dilacerar um homem membro por membro, velocidade, sobre, humana, declarada como mais rápida do que o voo de uma águia. Vastamente superior aos humanos normais, força de levantamento, pelo menos classe 5, ele disse que poderia arrancar partes do corpo. Arrancar um braço exigiria uma força de pelo menos cerca de 30 kilonectons, ou 3059 quilos de força, força de ataque, classe de parede durabilidade, nível da parede, por ser incapaz de sentir dores que o tornariam bastante difícil de derrubar, vigor, incrivelmente alto. Ele nadou pelo canal da mancha sem parar e escalou os alpes sem parar. Ele não precisa dormir e nem com nível de gênio, aprendeu várias línguas em alguns meses, conseguiu encontrar a localização de Vitor Frankenstein com as poucas pistas que ele tinha, fraquezas, fogo. O Dr. Henry Jekyll, também conhecido como Sr. Edward Hyde, é o principal vilão homônimo do livro de 1886, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Ele é o lado negro de Henry Jekyll, criado pelo uso de uma poção que ele mesmo inventou por meios científicos. Ao longo do romance, Jekyll se transforma em Hyde para manter suas personalidades boas e más separadas, apenas para se tornar viciado na poção enquanto Hyde lentamente o controla. Ele foi tema de muitos filmes e foi destaque nas HKS da Liga Extraordinária, uma história em quadrinhos de Alamo e Kevin O'Neill. Hyde é descrito como palido e anão, e tem mãos ásperas e fortes todos que o veem ou descrevem como dando uma impressão de feiura. Hyde era mais ágil e mais forte do que o ser humano médio em grande parte devido a sua natureza sorrateira. O ódio e a repulsa quase uma subliminares que ele gerou na maioria das pessoas também podem ser considerados um poder. Sua inteligência era fraca na sua forma de monstro, ele agia sorrateiramente e levava a pior em grande parte. Tudo bem os combatentes estão prontos analisamos todas as informações e encontramos um vencedor. É hora de uma batalha mortal na arena do Conde Nerd. Essa luta realmente não foi tão equilibrada, se estamos sendo totalmente honestos. Mesmo falando dos talentos do Sr. Hyde em comparação com o que o monstro de Frankenstein realizou ao longo da história original, o Frankenstein levou vantagem em tudo que você possa pensar. Pisotear garotas até a morte, estilhaçar ossos e bater em alguém até a morte com sua bengala e pés não é nada comparado a quebrar grandes estruturas de madeira, paredes de pedras e janelas e portas reforçadas, e ser mais rápido do que uma águia. Realmente o Sr. Hyde é muito inferior ao monstro de Frankenstein, embora o Sr. Hyde também deva ser mais resistente do que um humano normal, o monstro de Frankenstein também leva vantagem sobre isso até suportando maiores danos que o Sr. Hyde nunca havia sofrido, como quedas de vários metros e balas de espingarda no ombro. E o vencedor desse combate é Frankenstein, um monstro de Frankenstein.